Oportunidade pra você vender muito pré-Black Friday do Mercado Livre. Presta atenção, tá? Se você viu esse vídeo depois, presta atenção que isso pode acontecer no futuro. Mas se você tá vendo esse vídeo agora, em setembro de 2023, ai, 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 muito bom. O Mercado Livre, ele cria várias promoções, eleva o volume de visitas no site. A maior data que o Mercado Livre traz pessoas é na Black Friday. A segunda maior data é na semana do consumidor, dia do consumidor. E agora o Mercado Livre tá promovendo a maior data, que eles querem que seja a maior data. Que eles vão alavancar o seu negócio. Talvez não chegue perto de uma Black Friday, mas é um ensaio pra Black Friday. A Black Friday tá em novembro, então é ensaio pra Black Friday. Presta atenção. Vou aqui, tá no meu computador aqui já, pra mostrar. Você vem aqui na sua tela, anúncios. Você vem aqui em central de promoção. Essa aqui, ó. Eventos comerciais. Empreendedores em movimento. Eu não sou o cara, eu não gosto de ficar divulgando central de promoções. Mas essa aqui, eu tô gravando esse vídeo, porque o Mercado Livre, ele vai fazer uma grande promoção, uma grande visibilidade pra quem estiver dentro dessa promoção. Então você clica aqui, do dia 11 de setembro a 2 de outubro, e você vai criar as promoções. Tá vendo aqui, ó? Ele sugere, ó. Eu posso dar a partir de 1%, tá vendo? Pra eu participar da Empreendedores em Movimento. E ele sugeriu que o trabalho de 1 a 31 de setembro, 13% off. E, meu, eles vão reduzir, ó, da tarifa, por causa da venda, eles vão me ajudar a isso. Então eu vou oferecer o desconto de R$ 1,49, e eles vão pagar R$ 13,41 da minha tarifa. E eu vou conseguir dar 13% de desconto. Olha que legal. E aí eu posso participar de todos os meus produtos. Qual é o tchan? O Mercado Livre, ele vai fazer um evento comercial forte. Vai ter mais exposição pra quem entrar no Empreendedores em Movimento. Contudo, não é pra você entrar com todos os seus produtos. Eu não quero que você encare como é um evento comercial comum. Não. Eu quero que você só entre na promoção com os produtos que você tem em profundidade em estoque. Você vai precisar de estoque. Vai vender muito. Beleza? Segundo ponto, você que é novo no Mercado Livre, é a chance que você tem de alavancar suas vendas. Validar suas vendas. Mas não vai vender a qualquer custo. Não é pra vender tomando prejuízo. É pra ter lucro. Talvez você tenha menos lucro. Mas você tem mais movimento. Entenda que essa ação vai potencializar a conversão da tua conta inteira. Mas o principal, você precisa ter estoque. Beleza? Já alinha com o teu fornecedor. E o último ponto é, tudo que você der de desconto nessa promoção, se você não tiver ativo ainda o Ads, ele vai vir de bônus pra você no mês seguinte. Então, por exemplo, eu clico lá em publicidade e eu nunca usei o Ads. Sei lá, ativar o produto de Ads. Então, se eu nunca usei o Ads, tudo que eu der de desconto aqui nessa promoção, eu vou ganhar de bônus pra usar o Ads no mês seguinte. Maravilhoso. Pra você que já usa o Ads, não vai ter esse bônus. Só a promoção já tá legal. Já vê esse vídeo aqui porque é a chance que você tem de impulsionar, validar, ter mais visibilidade, potencializar o orgânico, aumentar o vínculo com o fornecedor e o melhor, em colocar dinheiro no bolso. E aí, já correu lá pras campanhas do Empreendedor em Movimento? Deixa um comentário. Se gostou do vídeo, senta o dedo no like que eu te vejo no próximo vídeo.